Olá amigos da história, estou de volta. Há um tempo atrás postei um vídeo sobre a vida de Elsa Soares, uma bela homenagem o qual prestei em vida. O vídeo narra sua trajetória, dramas, tragédias e superações. Alguns inscritos então pediram uma segunda versão e em homenagem a guerreira Elsa Soares e também em homenagem a 100 mil inscritos do canal, vamos hoje conhecer a dramática história de Elsa Soares, com mais detalhes e fotos. Se você acha sua vida difícil, vai ver que existem pessoas que passaram por situações piores e superaram. Este o vídeo de hoje, a dramática história de Elsa Soares, a guerreira, especial 100 mil inscritos, com mais detalhes e fotos. Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda, relaxe, pegue seu cafezinho e vamos acompanhar esta emocionante história. Sem ter fim é pra deixar deste negócio, de você viver sem mim, não quero mais este negócio, morrendo de amor, malandro, minha mesa, sua cadeira ainda está vazia. Elza Gomes da Conceição nasceu no Rio de Janeiro, no dia 23 de junho de 1930, sob o signo de câncer. Cantora, compositora, puxadora de samba, flertou também com vários gêneros musicais, como samba, jazz, samba, jazz, samba lanço, bosta nova, MPB, soul, rock e música eletrônica. Ao longo de mais de 60 anos de carreira, ela teve inúmeras músicas no topo das listas de sucesso no Brasil. Alguns dos maiores sucessos incluem Se Acaso Você Chegasse de 1960, Boato de 61, Cadeira Vazia de 61, Só Danço Samba de 63, Mulata Assanhada de 65, Aquarela Brasileira de 74, dentre tantos outros sucessos que fizeram parte de nossa história. Em 1999, Elza Soares foi eleita pela Rádio BBC de Londres como a cantora brasileira do milênio. A escolha teve origem no projeto Milênio Concertos da Rádio Inglesa, criado para comemorar a chegada do ano 2000. Além disso, Elza Soares aparece na 16ª posição da lista das 100 maiores vozes da música brasileira, elaborada pela revista Rolling Stone Brasil. Negra de família pobre, Elza enfrentou o preconceito à pobreza e se consagrou entre as maiores cantoras do Brasil, em uma época onde o preconceito racial era muito maior. Elza nasceu em uma família muito pobre, composta por dez irmãos, na favela da Moça Bonita, atualmente Vila Vintém, no bairro de Padre Miguel. E ainda pequena, mudou-se para um cortiço no bairro da Água Santa, onde foi criada. Em sua infância, vivia a brincar na rua, soltar pipa, peões de madeira, até brigar com os meninos. Era uma vida pobre, porém feliz, para uma criança, apesar de ter que ajudar a mãe nos serviços domésticos, levando latas d'água na cabeça. Elza também morou no bairro Quintino, Rio de Janeiro, no Morro da Caixa d'Água. Bairro onde morou também o jogador Zico. Aos doze anos de idade, foi obrigada pelo pai a abandonar os estudos e a se casar com Lourdes Antônio Soares, um amigo de seu pai, conhecido como Alaordes, que havia tentado abusar de Elza. O pai acreditava que a honra de sua filha só estaria limpa com o casamento. Elza sofreu muito neste matrimônio arranjado por conta de violência doméstica e sexual, o qual era constantemente submetida. Aos treze anos de idade, deu à luz a seu primeiro filho. Aos quinze anos de idade, Elza passa por outro grande trauma. Seu segundo filho morre de fome. Com o marido doente, acometido por tuberculose, passou a trabalhar como encaixadora e conferente na fábrica de sabão, Veritas, no engenho de dentro. Elza também trabalhou em um manicônio, o Instituto Municipal Nise da Silveira, onde não só conseguia um salário, mas também um pouco de comida, que ela furtava. Com a recuperação do marido, um ano depois, ele a proibiu de trabalhar fora novamente e Elza voltou a ser dona de casa. Aos dezoito anos, oficializou seu matrimônio, passando a assinar Elza da Conceição Soares, seu sobrenome artístico posteriormente, e aos vinte anos ficou viúva, pois seu marido teve uma nova tuberculose e não resistiu. No entanto, outra fonte diz que ela separou de Alaordes, quando este lhe deu dois tiros ao descobrir que ela estava trabalhando como cantora. Então, esta fonte diz que ele morreu em 1959, quando Elza teria 29 anos. Em 1950, Elza Soares passa por outro drama. Sua filha, recém-nascida Dilma, foi sequestrada. O casal, que tomava conta da menina enquanto Elza trabalhava, sumiu com o bebê de um ano de idade. Elza passou por maus momentos nesta época. Foram 30 anos de buscas, com policiais e detetives à procura. Elza, sempre triste e angustiada, só reencontrou a filha, que não sabia de nada, já adulta. Com o tempo, se aceitaram como mãe e filha. Como o crime prescreveu, o casal não foi preso. Mesmo com revolta e dor, Elza perdoou os sequestradores de sua filha, já que a criaram muito bem e deram estudos e comida para a filha. Cultivando o sonho de cantar, desde a infância, já compunha, desde essa época, suas primeiras canções. Então, aos 21 anos de idade, Elza Soares, a guerreira, estava sozinha. E também estava com quatro filhos para criar, sem um tostão no bolso, tendo já perdido dois filhos recém-nascidos para a desnutrição alguns anos antes. E uma filha havia sido sequestrada há um ano. Nesta época, estava trabalhando como faxineira para sustentá-los e ainda precisava de comprar remédios para o seu filho de dois anos, que estava com penumnia. Temendo a morte de mais um filho, sozinha e sem expectativa de uma vida melhor, vislumbrando seu sonho artístico cada vez mais longe e insaciável, resolveu lutar por seu filho e não desistir também de seus sonhos. Elza, então, confiante em seu talento para cantar devido aos elogios que recebia de parentes e amigos, se inscreveu em um concurso musical do programa radiofônico Calouros em Desfile, em meados de 1953, que era apresentado pelo compositor Ari Barroso. Para a apresentação, usou um vestido da mãe, aproximadamente 20 quilos mais gorda, ajustado com vários alfinetes de fralda, fazendo um penteado de Maria Chiquinha no cabelo. Quando Elza, então, subiu ao palco, foi recebida pelo auditório e por Ari Barroso com gargalhadas. Ari tentou ridicoralizar Elza, perguntando-lhe De que planeta você veio, minha filha? Devido à sua roupa feia que ela estava usando. E Elza rebateu Do mesmo planeta que o senhor, seu Ari, do planeta fome. No entanto, aquela moça negra de roupa feia tinha um dom enorme para cantar. Depois, então, que Elza cantou Lama, de Paulo Marques e o Cid Chaves, ganhou, então, a nota máxima do programa. Ari, então, anunciou que naquele exato momento acabava de nascer uma estrela. Então, foi nesse programa de Ari Barroso que ela fez sua primeira apresentação ao vivo, no auditório da remissora, a maior na época. A princípio, não foi levada a sério por conta de seu jeito bem humilde de falar e se vestir. Mas, quando abriu a boca, mostrou seu talento. Um dom divino que nenhuma escola, nenhuma faculdade pode conceder a um ser humano. Elza nasceu em uma favela, muito pobre, negra, e mesmo assim, venceu os obstáculos. Apesar deste momento de chacota por parte do apresentador, Elza não se abalou. Ao cantar, mostrou seu potencial, ganhou um pouco de dinheiro pela participação e utilizou-o para comprar os remédios do filho, que ficou bem. Sua participação, bem sucedida no programa de Ari Barroso, não se traduziu em oportunidade de trabalho inicialmente, até que um dia seu irmão a desafiou a fazer um teste para a orquestra de seu professor. Com uma interpretação de lamento, conquistou uma vaga no conjunto. Elza, então, passou a acompanhar o grupo em apresentações, em festas, em bailes, casamentos e eventos sociais, em geral. No entanto, nem sempre ela se apresentava, pois alguns clubes não admitiam uma cantora negra no palco. Existem relatos que, certa vez, Elza foi embora para casa chorando, pois não pôde apresentar em um determinado clube por ser negra. Foi nesta época que Elza conheceria seu grande amor de sua vida, o qual lhe trazeria momentos felizes e muitos problemas. Foi então que ela conheceu Garrincha, o qual também se apaixonou por Elza. Juntos, então, eles viveram um grande amor, movidos por intrigas e muitos problemas. Garrincha nasceu no bairro de Pau Grande, o qual fica na cidade de Magé, Rio de Janeiro. No campo, Garrincha foi um gênio. Até hoje, nenhum jogador conseguiu realizar o seu famoso drible, no qual ele jogava o corpo e o adversário acompanhava seu corpo. No entanto, a bola ficava no mesmo lugar. Ao lado de Pelé, os dois, então, protagonizaram uma das maiores duplas do futebol. Garrincha, dentro do campo, então, foi um gênio. Mas fora dos campos, foi um homem que nunca conseguiu lutar contra seus problemas pessoais. Se entregou ao vício e gastava todo o seu dinheiro com mulheres e farras. Elza conheceu Garrincha em 1962, provavelmente quando ela foi convidada para participar da Copa do Mundo. E iniciaram, então, um romance enquanto ele era casado. Após um ano juntos, ela pediu para que ele tomasse uma decisão. Ou a assumiria ou ela o abandonaria. Meses depois, Garrincha veio procurá-la, afirmando ter saído de casa e estar desquitado da esposa. Os dois começaram, então, a namorar, mas sem revelar nada à imprensa, sabendo da repercussão negativa que o evento teria. Quatro anos depois do namoro, em 1966, decidiram morar juntos. A união de ambos foi motivo de revolta para os fãs e a imprensa, que a acusaram Elza de ter acabado com o casamento do futebolista. Para fugirem do assédio da imprensa, venderam a casa no Rio de Janeiro. Elza, então, mudou-se com os filhos e o marido para São Paulo. A perseguição chegou a tal ponto que Elza foi impedida pelo multidão de realizar um show na Mangueira. A cantora teve que sair disfarçada para escapar do público. Elza era muito querida pelo público, mas Garrincha era adorado por uma multidão. Garrincha era um homem do povo. Elza, novamente, passaria por outro drama. Ainda no Rio, ela e Garrincha foram passar alguns dias no sítio de Adalberto, então goleiro do Botafogo. Uma noite, ao ouvir tiros, Elza correu pela casa e levou um tombo, após o qual descobriu que havia perdido um bebê que ela nem sabia que estava esperando. Na nova casa onde moravam, na ilha do governador, Elza e Garrincha sofriam ataques anônimos, como pedras arremessadas contra a residência. O primeiro ataque invasivo foi realizado pelo Dopes, em 20 de junho de 1964. Agentes entraram na casa da família à noite, renderam todos os moradores, reviraram o interior do imóvel e executaram o cachorro Mainá, de estimação de Garrincha. Elza nunca soube o real motivo da invasão, mas suspeita do fato de ter sido causado pela sua amizade, então, com Juscelino Kubitschek, e do fato de ter se juntado a vários outros artistas para gravar uma música pró-jongular. Os ataques, então, foram aumentando e a família de Elza passou a receber cartas e ligações telefônicas com xingamentos e ameaças. Na mesma época, Elza gravou o samba Eu Sou a Outra, cuja letra enfureceu ainda mais a imprensa e a opinião pública. Radialistas quebraram o disco com a canção no ar, uma medida comum na época para expressar o descontentamento com uma nova canção. Um dia, morando em uma nova casa na Lagoa Rodrigo de Freitas, Garrincha decidiu ir visitar suas filhas do casamento anterior. Elza havia tido um sonho na noite anterior e, considerando um presságio, pediu que Garrincha não fosse. Mas a mãe de Elza, Rosária, se ofereceu para ir junto e o trio se completou com a filha Sarah. Horas depois, Elza recebeu a triste notícia que o Ford Galaxy de Garrincha bateu na traseira de um caminhão na Via Dutra e capotou três vezes, matando sua mãe. Após o acidente, Garrincha entrou em depressão, pois Garrincha sentiu-se culpado pela morte da mãe de Elza Soares. Existem relatos que este acidente mudou a vida de Garrincha para sempre, o transformando em um alcoólatra. Mais tarde, então, eles se mudaram para uma casa no Jardim Botânico, mas as ameaças e os ataques se intensificaram, culminando em uma aparente tentativa de sequestro, da qual conseguiram escapar e um atentado a tiros contra a casa deles. Mais tarde, com a morte da esposa anterior de Garrincha, Elza, então, decide adotar as seis filhas do jogador, que foi morar com ela, Garrincha também. Em uma viagem ao Rio de Janeiro para gravar um disco, Elza descobre estar grávida de Garrincha. Em 9 de julho de 1976, nasceu Manuel Francisco dos Santos Júnior, apelidado, então, de Garrinchinha. Garrincha havia prometido a Elza que pararia de beber caso ela lhe desse o menino, mas ele quebrou a promessa logo após o nascimento e, então, foi beber para comemorar o nascimento de seu filho. Certo dia, Elza flagrou Garrincha, alcoolizado, brincando, segurando o filho deles por uma perna e ameaçando jogá-lo da escada, mas tudo passava de uma brincadeira. Mesmo assim, Elza decidiu deixá-lo e assim separou-se de Garrincha. Elza fez várias tentativas para que Garrincha largasse o álcool, mas foi tudo em vão. Então, em 1982, após 16 anos de matrimônio, o casamento de Elza e Garrincha chegou ao fim por conta de constantes agressões físicas, ciúmes doentios, traições e humilhações, em que o alcoolismo de Garrincha tornou-se insuportável. Durante todos estes anos, Elza tentou ajudar o marido a parar de beber, mas ele e os amigos dele a chamavam de bruxa, por acharem que ela não queria que ele bebesse na rua, por ciúmes. Mas, na verdade, Elza queria o bem para Garrincha. No mesmo ano, divorciaram-se. Elza voltou a usar o nome de solteira, abrindo mão da pensão, o qual tinha direito. Por um tempo, lutaram pela guarda do menino, favorável a Elza, é claro. Infelizmente, no dia 20 de janeiro de 1983, o gênio das pernas tortas, que encantou o mundo com seus dribles incomparáveis, se calou para sempre. Garrincha faleceu de cirrose hepática. Mesmo separada, Elza sofreu muito, pois foi o homem que ela mais amou em sua vida, e teve que consolar o filho pequeno, que não entendia a ausência do pai. Elza Soares, a guerreira, teve oito filhos, todos nascidos de parto normal, no Rio de Janeiro. Seus dois primeiros filhos, ambos meninos, que não tinham nome, pois não foram registrados, morreram ainda bebês, com poucas semanas de vida devido à desnutrição. Posteriormente, Elza teve João Carlos e Gerso, que ela teve de entregar para adoção, por falta de condições para criá-lo. Gilson, morto em 2015 aos 59 anos. Dilma, sequestrada com um ano de idade em 1950, e reencontrada somente em 1980. Sarah e Manuel Francisco, apelidado de Garrinchinha. Infelizmente, no dia 11 de janeiro de 1986, Elza então passaria pela situação mais difícil em sua vida. Ela passou por outra grande perda. Seu filho, Garrinchinha, morreu aos nove anos de idade, em ocidente de carro. Ele e alguns amigos voltaram de Magé para o Rio, após terem visitado a família de Garrinchinha. Que gostava de manter contato com o menino. Mas o carro derrapou na estrada e caiu de uma ponte em um rio. Garrinchinha foi arremessado para fora e levado pelas águas. Seu corpo só seria encontrado na manhã seguinte. A cantora ficou desesperada, entrou em depressão, tentou suicídio, passou a tomar antidepressivos, até decidir deixar o tratamento e viajar pelo mundo a trabalho. Focando exclusivamente na sua carreira, fazendo muitos shows, o que a fez morar em diversos países, até ter condições psicológicas de retornar ao Brasil quatro anos depois. Elza então começou uma terapia para conseguir lidar com mais essa perda. No período pós-morte de Garrinchinha, Elza também se afundou nas drogas, frequentando diversas comunidades do Rio para poder se aproximar dos traficantes e quem mais pudesse lhe oferecer entopercentes. Em 26 de julho de 2015, Elza perdeu seu quarto filho, Gilson, de 59 anos de idade, vítima de complicações de uma infecção urinária. O fato abalou muito. A única coisa do passado que ainda me machuca é a perda de meus quatro filhos. O resto tiro de letra, mas filho é uma ferida aberta que não cicatriza. Estará sempre presente em minha vida. Voltando agora em 1960, Elza então conseguiu realizar seu sonho de trabalhar somente com a música quando surgiu um concurso na rádio, tendo que cantar as músicas escolhidas por eles. Como foi a vencedora, ganhou uma oportunidade de trabalho, assinando um contrato e cantando semanalmente. Com o tempo, acabou sendo convidada para aparecer na TV e, nesse mesmo ano, fez sua primeira turnê internacional e percorreu os países da América do Sul, América do Norte e Europa. Sua primeira turnê internacional foi na Argentina, para onde ela foi em setembro de 1958. Contudo, ela recebeu um calote do empresário que a contratou e ficou sem dinheiro para voltar, tendo de se apresentar por conta própria em boates até levantar fundos suficientes para viajar de volta para o Rio. Um processo que levou um ano. Nesse meio tempo, seu pai faleceu sem que ela pudesse estar presente. Por meio de Aldacir Louro, conseguiu então sua primeira oportunidade de gravar um disco pela RCA Victor. Contudo, foi novamente barrada pelo racismo, quando os executivos da gravadora descobriram que ela era negra. Aldacir não desistiu e, com a ajuda de Moreira da Silva, gravou um compacto com Brotinho de Copacabana e Pra Que É Que Pobre Quer Dinheiro, pelo selo independente Rony, que não fez muito sucesso, mas marcou o início de sua carreira. Pouco depois, a cantora Silvinha Teles apresentou Elza a seu marido, Aloysio de Oliveira, produtor da Aldeon, que a convidou para um teste, a partir do qual ela foi contratada para seu primeiro registro de uma grande gravadora. Na época, a música Se Acaso Você Chegasse teve grande visibilidade nas rádios. Quando começou a cantar na rádio Tupi, Elza foi vítima novamente de racismo, quando alguém jogou uma lâmina de barbear dentro de seu vestido, sem que ela percebesse, o qual lhe causou um corte que a fez sangrar muito. Elza conta também que, certa vez, sua mãe chegou em casa machucada. Elza, então, perguntou o que aconteceu. A mãe de Elza contou que o porteiro não avisou que o elevador estava com problema, e assim ela caiu no buraco do elevador, machucando-se. Elza conta que o porteiro tinha preconceito pela mãe de Elza também, ser negra. E assim, Elza Soares foi driblando os problemas e se consagrando como uma grande cantora. Tornou-se mundialmente conhecida por seu tom suavemente grave e levemente rouco da voz, o que a fez conquistar muitos prêmios ao longo da carreira. Suas músicas falam bastante sobre romance, preconceito racial e feminismo. As palavras principais da frase Planeta Fome, o qual ela mencionou perante Ari Barroso, viraram o título do seu 34º álbum. As roupas afinetadas que Elza usou em 1953 foram inspiração para o figurino da turnê do álbum. Nesta foto, podemos ver Elza recebendo o diploma de embaixatriz do samba no Museu da Imagem e do Som, com Garrincha ao fundo, em 1971. No fim da década de 1950, Elza Soares fez uma turnê de um ano pela Argentina, juntamente com Mercedes Batista. A voz rouca e vibrante tornou sua marca registrada. Após terminar seu segundo LP, a bossa negra Elza foi ao Chile representando o Brasil na Copa do Mundo da FIFA de 1962, onde conheceu pessoalmente Luisa Strong. E foi também lá que ela conheceu o grande amor de sua vida, Garrincha. No entanto, seu envolvimento com Garrincha fez com que os convites para shows ficassem cada vez mais raros. No ano de 1968, Elza foi aos Estados Unidos e ao México, onde realizou vários shows bem-sucedidos, o que a fez considerar uma mudança para os Estados Unidos para aproveitar o sucesso e fugir da perseguição da imprensa no Brasil. Contudo, a gravadora Odeon vetou sua ideia, lembrando que seu contrato ainda previa outros discos com eles. No ano de 1969, devido ao seu envolvimento com o jogador Garrincha e problemas com o público, Elza e a família se mudaram para a Itália, onde ela faria alguns shows. De volta ao Brasil, Elza descobriu que sua gravadora Odeon havia cedido todo o seu repertório à nova promessa deles, sua amiga Clara Nunes. Mesmo assim, Elza tentou emplacar um novo projeto, um disco em parceria com Roberto Ribeiro. A gravadora relutou por ele ser desconhecido e por ele ser um cantor de escola de samba desacostumado ao estúdio. E quando a gravadora aceitou gravá-lo, passou a recusar a registrá-lo na capa. A gravadora não queria que Roberto aparecesse na capa. A desculpa era que ele era feio, mas Elza suspeitava de discriminação racial, o que se confirmou quando, segundo ela, um diretor disse Não quero esse negro feio e sujo na capa. Elza então disse Ou o disco saía com Roberto na capa ou eles a perderiam para sempre. E Elza não iria gravar mais com esta gravadora. E o projeto foi concretizado, fazendo grande sucesso e rendendo a Roberto pelo menos mais um disco pela Odeon, este com Simone. Também nos anos de 1970, a relação com a Odeon se deteriorou e Elza foi então para a recém-inaugurada Tapekar. Na mesma década, Elza iniciou uma turnê pelos Estados Unidos e Europa. Na década seguinte, apesar de algumas apresentações, incluindo uma participação no projeto Pixinguinha, Elza teve um período de depressão e desleixo da gravadora, o que a fez cogitar encerrar a carreira antes de se revitalizar com a ajuda de Caetano Veloso, que a convidou para gravar com ele Língua em seu álbum de 1984, Velô. A cantora também flertou com o rock em outros momentos também, como na parceria Milagres com Cazuza e um projeto abortado com Branco Melo dos Titãs. Em 1989, a cantora recebeu um convite para se apresentar nos Estados Unidos, para onde foi em novembro. Ficou lá por um ano, pulando de show em show, sem um caminho definido. Retornou ao Brasil em agosto de 1991 para algumas apresentações ao longo de algumas semanas. Voltou aos Estados Unidos e enfrentou outra crise. A cantora também envolveu-se numa seita religiosa, casou-se com um homem do qual nem se lembra, mas só para conseguir um grand card. E afirma ter levado um golpe de empresários que tiraram dinheiro de bancos interessados em investir na carreira de Elza e depois sumiram com o dinheiro. Depoimentos de brasileiros a jornais na época acusaram Elza de ser a golpista, acusação do qual ela se defendeu em sua biografia em 2018, escrita por Zeca Camargo. Em 1997, Elza lançou Trajetória, seu primeiro disco de estúdio, desde Voltei em 1988. Em 1999, também lançou pela gravadora Luna, carioca da gema, Elza ao vivo, que conteria uma versão de Samarina. Contudo, a Universal iria lançar a estreia solo de Ivete Zangalo, na mesma época com a mesma faixa, o qual levou a gravadora de Ivete a pedir embargo do disco de Elza, que já estava com 5 mil cópias prensadas. A certa altura, Ivete convenceu a Universal a liberar a faixa, mas o disco não fez sucesso. Após uma queda durante um show promovido pelo Sindicato dos Jornalistas no Rio de Janeiro, em setembro de 1999, Elza passou a se locomover com muita dificuldade. Ela então operou a coluna vertebral por conta deste acidente, numa cirurgia que poderia ter afetado suas cordas vocais. E em 2014, fez mais uma cirurgia, desta vez na região lombar. Em 2007, a cantora teve uma diverticulite aguda e foi operada às pressas. Alguns dias depois, já em casa, seus pontos abriram e ela viu as próprias entranhas saindo do corpo. Voltou para a mesa de cirurgia e enfrentou 12 horas de operação. Depois, passou por uma colostomia. Também em dezembro de 2008, após um show em Tallinn, na Estônia, Elza sofreu um acidente de carro e perdeu alguns dentes. Sua produção providenciou um tratamento dentário de emergência na Finlândia, onde ela se apresentou 48 horas após o acidente. Mais uma vez, mostrando-se uma mulher guerreira. Em 2002, o álbum Doxixi, até o pescoço, lhe garantiu uma indicação ao Gremlin. Em 2004, ela lançou o álbum Vivo Feliz, não tão bem sucedido em vendas quanto suas obras anteriores. O álbum continuou a executar o tema e fazer um mix de samba e bossa, com música eletrônica e efeitos modernos. Nos Jogos Panamericano de 2007, no Rio de Janeiro, ela interpretou o hino nacional brasileiro, no início da cerimônia de abertura do evento no Maracanã, e lançou o álbum Beba Me, no qual gravou as músicas que marcaram sua carreira. A partir de 2008, a vida e a obra da cantora começou a ser pesquisada pela cineasta e jornalista Elisabeth Martins Campos, que roteirizou, dirigiu e produziu o longa-metragem Elza Soares. O filme já rodou 18 festivais, recebendo vários prêmios. Em 2010, gravou a faixa Brasil no disco Tributo a Cazuza, 13 parcerias com Cazuza, produzida pelo saxofonista Jorge Israel, da banda Kid Abelha. Em 2010, Elza Soares causou comoção em seus fãs, ao tirar a roupa para um ensaio sensual, com o fotógrafo Yuri Graneiro. Em 2011, gravou a canção Perigosa, já cantada pelo grupo As Frenéticas, para a minissérie Lara com Z, da Globo. Também neste ano, gravou a música Paciência, de Lenine, para o filme Estamos Juntos. Em 2012, ela fez também uma participação na música Samba de Projeto, da banda paulista Quasca, faixa título do terceiro CD da banda. Em 2014, estreou o show A Voz e a Máquina, baseado em música eletrônica, acompanhada no palco apenas pelos DJs, Ricardo Moralha, Bruno Queiroz e Guilherme Marques. Em 2017, ela fez uma turnê do álbum, o qual levou a um show no Central Park, em Nova York, elogiado pela crítica local, incluindo o músico David Beiner. Em 2018, ela lançou o álbum Deus é Mulher. No ano seguinte, veio o Planeta Fome, eleito um dos 25 melhores álbuns brasileiros, do segundo semestre de 2019, pela Associação Paulista de Críticos da Arte. Em dezembro de 2021, tornou-se imortal da Academia Brasileira de Cultura. Em 20 de janeiro de 2022, a assessoria de Elza Soares informou que a cantora havia falecido de causas naturais em sua casa, aos 91 anos de idade. O empresário da cantora comentou que o dia aparentava ser como qualquer outro, que a cantora acordou e fez mais uma sessão de fisioterapia, apenas apresentando um cansaço maior. Pediu então para descansar e aparentava estar ofegante. Depois de um tempo, ela confidenciou aos familiares, eu acho que vou morrer. Rapidamente acionaram o médico de Elza, que enviou uma ambulância para a residência. Neste meio tempo, segundo o empresário, o semblante da cantora foi mudando até que ela se apagou. Foi uma morte tranquila, sem traumas, sem motivo. Morreu de causas naturais. Esse, aliás, era um grande medo dela, ter uma morte sofrida, por doença. Hoje, ela simplesmente desligou, contou a ele. Por coincidência, seu falecimento ocorreu exatos 39 anos após a morte de seu ex-marido, Garrincha. Garrincha veio a falecer no dia 20 de janeiro, também, do ano 1983. Seu corpo foi velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em cerimônia aberta ao público. O sepultamento ocorreu no cemitério Parque Jardim da Soldade, em Sulacap, na zona oeste do Rio de Janeiro. A morte de Elza repercutiu no meio cultural, artístico e político. A mocidade independente de Padre Miguel, escola de samba de coração de Elza, decretou luta oficial e escreveu em suas redes sociais. Você foi uma das maiores deste país. Só podemos agradecer por tudo. consternados, essa é a nossa despedida. Obrigado, Deusa. Nós não vamos sucumbir. Nunca. Zé Capagodinho, Crioula, Alcione, Paulinho da Viola, Emicida, Gilberto Gil, Thaís Araújo, Martinho da Vila, Leci Brandão, Mano Brau, Flávia Oliveira, Fernanda Abreu e outros usaram as redes sociais para homenageá-la. Caetano Veloso afirmou Elza Soares foi uma concentração extraordinária de energia e talento no organismo da cultura brasileira. Também no âmbito político, a voz de Elza em defesa da democracia foi lembrada pelo ex-presidente Lula. Perdemos não só uma das melhores cantoras e vozes mais potentes do Brasil, mas também uma grande mulher que sempre defendeu a democracia e as boas causas. A ex-presidente Dilma Rousseff afirmou que Elza segue sendo um exemplo de determinação, força e coragem no universo musical do país. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, decretou luta oficial de três dias por sua morte. A Fundação Cultural Palmares expressou também profundo pesar. Esta foi a história de Elza Soares, a guerreira, a mulher que tornou-se uma grande cantora em uma época que mulher não era visto no meio social da música. Mesmo sendo negra, enfrentou os preconceitos de sua época e se consagrou como uma das maiores cantoras do mundo. Infelizmente, é claro, por ser brasileira, ela jamais vai ter o seu reconhecimento merecido perante ao mundo. Este foi o vídeo de hoje especial 100 mil inscritos. nossa homenagem a Elza Soares. Obrigado por se inscrever no canal, obrigado por compartilhar este vídeo com aquele amigo. Estou indo embora, mas você já sabe, não é? Eu voltarei! Tchau, 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 tchau Obrigado.